Se liga no vídeo de hoje galera, muita interação, muita paisagem, eu empenado, muito single, é isso. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Bom, vamos largar aí para o primeiro dia, mais ou menos uns 54, 55 quilômetros, com mais de 2 mil de subidas acumuladas. A saída choveu bastante, por incrível que pareça, estava um dia muito bonito ontem, durante o dia lógico, e aí à noite, lá pela uma da manhã começou a chover. E não parou de chover até as 6 da manhã, agora está abrindo o tempo, está azul de novo, vamos ver, espera que faça sol, não chova mais, não esteja barro, não esteja lama. Vamos aí, terminar de arrumar aqui e ir para a largada lá. Nos vemos daqui a pouco, bora! A CIDADE NO BRASIL Vai começar Transanos 2019, já estou alinhado aqui com a galera, está todo mundo chegando. Já está lá atrás, vamos aí. Hoje não está muito firme não, estou tentando abrir aqui, mas tem algumas nuvens que estão chegando, então não sei não, assim, bem capaz de ajustar um pouco de chuva. A previsão não é de chuva, aí nunca se sabe, então não dá para confiar muito na previsão, não. Eu pelo menos não boto muita fé. A noite choveu bastante e espero que agora, durante o dia, dê uma segurada pelo menos, faça o sol aí para dar uma esquentada. Está um pouco frio, estou até de manguito aqui, faz frio. A noite mais ou menos, acho que deve ter feito uns 6 graus, 7 graus, dormindo na barraca. Deve ver que estava com um saco de dormimão, né? Segura bem a temperatura e... Vamos aí, cara, vai ser para que tudo dê certo, terminar bem hoje, íntegra, descer bem, subir bem, é isso. Nos vemos aí, daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aaaaaaah! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu estou tentando ficar no perlote aqui, mas está difícil Finalizando a primeira subida do dia, 12km, já deu 800m de subida, uma hora de prova O negócio vai ser duro hoje Comecei a descer agora, finalmente Ai que frio Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí galera, tô no meio do bosque aqui, olha só que louco o lugar. Eu tava com o pelote, mas resolvi acelerar um pouquinho mais. E andar no meu ritmo, mesmo sozinho. É a minha estratégia hoje, fazer a minha prova, vamos ver. Já tô com 26 quilômetros, uma hora e 48 de prova. Hoje 70% do caminho é nesse estilo aqui, trilha, single, muito pouca estrada. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Terminando a etapa, 52 km já, agora acho que tem asfalto até a chegada, 3 horas e 10 de prova. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Puta, animal, cara. A gente vem do Brasil pra ver paisagem diferente aqui, tudo maior florido, as descidas, parece que você tá dentro daquele filme do canal off. Nem machucado, bicicleta, timindo. Amanhã tem mais. Valeu, vai Brasil! Primeiro dia completo. Foram 56 km e 3 horas e 20 de pedal. É, consegui fazer um tempo abaixo do ano passado, que ano passado com o Serjão eu saí, puta, saí que nem um joide, empenei de câimbra faltando uns 20 km, esse ano já fui mais consciente. Saí numa tocada constante, consegui manter. Mas hoje foi complicado porque tava muito frio. Então eu aqueci, comecei a esquentar na verdade, tipo, do quilômetro 30. E aí, meu, já perdi muito tempo, né? Mesmo assim, consegui fazer um tempo bom. Fiquei entre os 10 da categoria. Tem quase 54 pessoas na minha categoria. Fiquei em décimo. Então é um bom número aí. Tô no top 10. Aí tem mais quatro dias pela frente. Mudou muito o percurso dos últimos dois anos que eu vim. Foi totalmente diferente. Não teve subidas que eu esperava que iam ter. Mas foi bem legal. Foi bem massa o percurso. Bastante parte técnica. Hoje foram 70% quase de trilha e single. Teve pouquíssimo estradão. Só as partes de ligação e tal. E o final de asfalto, né? Que foram quase 5 km de asfalto. Que, na minha opinião, podia ter cortado esse asfalto. Foi meio desnecessário isso. Mas foi massa. Foi massa demais hoje. Agora o sol tá saindo. Ainda bem. Espero que não chova mais. Porque a noite passada choveu pra caramba. Choveu da 1 da manhã a 6 da manhã sem parar. Não foi uma chuva forte. Mas já serviu pra fazer um pouco de barro. Perigosas descidas estavam hoje bem lisas. Eu tava falando com o pessoal aqui da Argentina, os chilenos também. Todo mundo disse a mesma coisa. Que tava perigoso pra descer. Então foi tudo com cautela hoje. Pra não se machucar e poder tocar os 4 dias a mais aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like aí, hein, galera? O likezinho no vídeo com a edição do Boizão. Tamo junto. Agora eu vou tomar um banho e descansar. Que amanhã tem mais. Um abraço, galera. Valeu demais aí pra vocês acompanharem, curtirem e comentarem positivamente aí. Dando forças. Tamo junto, hein. Valeu demais. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma